Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Ghost of Tsushima. O último episódio foi diferente, a gente fez os contos de Tsushima, uma história de traição, uma história de vingança. E hoje a gente volta pra continuar avançando na campanha principal. Se você não quiser perder nada, clica no Patflix que tá no topo da descrição. Tá sendo uma verdadeira viagem, tá sendo muito legal. O jogo tem um clima bem gostoso, combate bem intenso, uma pegada de evolução de personagens a princípio bem legal. Tudo sendo bastante interessante. Então, sem muitas delongas, vamos pra gameplay que tá irado, certo? Eu decidi fazer essa viagem com vocês, até pra vocês verem um pouco de como é atravessar o mapa do game. A gente tem essa missão secundária aqui pra fazer, a gente tem esse território mongol pra gente dominar. A gente tem essas coisas, mas a gente vai focar nas missões. Então a gente vai fazer essa missão e essa missão. Essa missão, a primeira que a gente vai fazer chama Sangue na Grama, que são dos mercenários Ronin Chapéu de Palha. Eles são grosseiros, mas as espadas deles podem ser úteis para resgatar o Lord Shimura. E de recompensa, a gente vai ganhar o Traj Ronin, além de muito aumento de lenda, o que vai ser interessante. Outra coisa legal que vai rolar é que a gente vai começar a liberar o sul do mapa. Essa é a extremidade mais sul possível do mapa. Ela vai na direção errada. Então é isso, vamos descobrir o que tem. Espero que vocês curtam. Oxi. Esse diálogo aqui, eu não sabia que tinha. É bom que revela a posição no mapa. Verela. Vambora. Isso é uma maneira legal, sabe? Tipo, quanto mais você vai andando no game, mais você vai interagindo com a população. Você vai descobrindo pontos de interesse no mapa, sabe? Então você vai ouvindo lendas, você vai ouvindo comentários. E isso vai te liberando. Opa, confrontou. O que está acontecendo? Os mongóis perdidos por aqui. Não cai a ameaçinha, não, irmão. Me respeita. Me respeita. Isso é uma coisa interessante de fazer sempre. Essas notícias são bem rápidas, bem tranquilas. E elas... E elas... E elas... Dão um pouco de renome, né? A gente deixa as... As estradas tranquilas para a galera, para o povo daqui. Enfim, é sempre bem interessante a gente... Passar assim. Você vê que é bem rapidinho, né? Ainda mais que esse negócio... Essa mecânica do dado é bem legal. É... É uma mecânica que custa pouco para você upar, tá ligado? Eu gastei poucos pontos. Acho que foi... Dois ou três pontos para upar ela. E... E você já se livre de três malucos assim de primeira. Só você não errar, né? Ali, se vocês perceberem, eu sempre foco... Falei isso no último vídeo até. Eu foco na perna. E por que eu foco na perna? Porque no braço eles dão bait, sabe? Eles metem o louco. Mas na perna, não. Na perna eles... Espera aí, passarinho. Eu creo que eu te... Não! Na perna, quando eu... A base, né? Quando ele dá o passo, é que ele realmente está vindo para cima de você, né? Ele não vai ameaçar com... Tão próximo. Olha! Boa, uma fonte termal. Ah! Vocês não viram a fonte termal ainda. Isso vai ser interessante. É um dos... É uma das... Dos negócios que dá para encontrar no jogo. E... Você toma um banho termal. Você reflete sobre algum assunto. E tem bundinha! Rola uma bundinha. Irado, né? E aí você pode escolher sobre o que você vai refletir. Liberdade com o Shimura ou sobre a Yuna. Vou refletir sobre a Yuna. Vamos ver o que ele pensa sobre a Yuna. Salvo do campo de batalha por um ladrão. Que meu tio vai achar da Yuna. A vida aumenta. A barrinha aumenta bem pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho você vai acumulando já uma barrinha. E ele paga no cofrinho. Vamos embora. Coitado. E o Nobu só espera, né? A gente toma um banho relaxante. Reflete sobre a vida. E o Nobu fica ali, tipo... Os campos abertos, assim, são muito bonitos, né? Tem um portão do dragão ali. Isso é um outro extra interessante que tem no jogo. Esses portões do dragão... É que o ideal é eu voltar e fazer todos eles depois que eu liberar as ferramentas do ferreiro, sabe? Muitos deles não são acessíveis ainda. Mas nesse portão você vai até um templo. E esse templo te dá habilidades. Dá habilidades. Acho que dá um amuleto. E quando você acumula dá mais ímpia. Então é um negócio assim. Tudo isso vai upando seu personagem, sabe? Explorar o ambiente. Você mergulhar no universo vai... Vai te upar, tá ligado? É a sua recompensa em game por exploração, assim. Quando tem essas fumaças saindo, dependendo da cor da fumaça, pode ser um acampamento dos mongóis, né? Então algum lugar que eles dominaram ou alguma outra coisa. Algum acampamento de descanso, algum refúgio e tal. Tem várias fumaças pro horizonte. Você vai lá, tá vendo? Uma fumaça lá no fundo, ó. Fumaça de incêndio. Talvez, inclusive, seja a minha missão. Isso você vai vendo e você vai até lá e você pode também liberar coisas, sabe? Eles não só fizeram uma emboscada. Eles deixam a marca deles, né? Uma espada com um chapéu de pára. Sigo o rastro de mongóis mortos. É a minha missão. Pra cá. E aí o lado. Ah, não. Eu deixei coisa pra trás. Pera aí. Ah, não. É pra cá. Ah, não. Ah, não. Ah, sim. O que é isso? O que é isso? Você pode dizer-lo? Eu sou o suge傘 Agora você é um homem? Você está com o bravo? Você está com você. Eu quero falar com você. Comoda de morrer. Você está em uma cidade? Eu tenho um monte de morrer. Eu estou com você. O que é isso? Nossa. Eu vou mais um homem. Eu vou agora. Eu vou ser um homem. Eu vou ser um homem. Eu posso dizer que é um homem? É muito bom e todos. Eu tenho que ter boi. Eu não posso falar. Eu posso dizer, eu tenho que ser um homem. Eu tenho como a weston. Claro, o que é o que é que você quer dizer. Se você quer ser um homem que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer. Eu quero dizer que você quer dizer. Então, eu vou te perguntar para você. Você que? Agora, eu sou eu. O primeiro já foi. O segundo já foi. Tem que ser na boca. 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 Ai, caraca, o maluco me arremessou longe, velho. Acho que essa briga vai ser boa, guys. Tem que ser na boca. 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 E aí? Tem que ser na boca. Tem que ser na boca. E aí? Vambora Moleque, essa briga foi maravilhosa, velho O clima, a neblina, tá ligado? A armadura dos malucos tá ficando cada vez mais bolada Rapaz, essa missão começou boa, velho Uma briga fervorosa Amém Você deveria ter achado um trabalho melhor Onde você estava incômoda Eu vou aprimorar minha katana em breve Acabou de aparecer ali que eu posso fazer um upgrade Tentar juntar recursos Para fazer logo dois, tá ligado? Um abraço Não, não tem pasta de larga junto Por isso Que essa coisa apresenta Sim, super나 Você está sendo o quem? Seouazon REALLY Você prefere meu enough Uma anto ? Esma você praGO Eu TOEM Eu acredito Info você não quer Eu 거 quㅎㅎ Ojo vai para o dinheiro Oso éota Çünkü R väldigtes Oil Ir paraという avenir Ué, por que que a gente não recupera o arroz dele? Parece uma ideia melhor, né? O que você quer? Ele vai tornar você um samurai, vou contar, o que você quer? O que você quer? Ah, é isso que eu falei, ó, a gente vai lá no forte deles, mata todos os mongóis, eles dominam o forte, ficam pra eles e tem comida, porra, plano perfeito. E ajudam a gente a salvar nosso tio, tá ligado? Uma mão lava a outra. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Que da hora. Vou de chapa de pára também Daora, daora Oia! Oia! Essa missão foi boa Atrás de Ronin Por aqueles que vivem e morrem pelo arco e pela espada É, mano, brabo E o chapéu de pára é desgastado Parece ter visto dias melhores, mas teve uma vida plena Beleza Eu tenho duas missões Eu acho que eu vou seguir nessa timeline por enquanto Nesse caminho aqui E fazer o conto do Ryuzu E resolver esse problema Vamos atacar o forte Ohira com eles E... Caraca, cinco aprimoramentos no caçador E o conto do Ryuzu ainda está como prioritário, né? Ainda está como missão principal É diferente dos contos que a gente fez Na última No último vídeo, né? No último vídeo, né? No último vídeo, né? Você já consegue? Eu vou lá atacar o forte Eu podia ter escolhido o caminho do fantasma Esse início do jogo eu tô fazendo o caminho do samurai mesmo Então eu tô indo pra cima, tô sentando a espadada Porque lá no bagulho é louco mesmo, tá ligado? Mas talvez em breve eu mude No meio do game eu mude minha postura E comece a fazer tudo furtivo, tá ligado? Por enquanto tá legal, tá ligado? Mandar a honra e ser ágil e desviar e bater e tal Tô realmente sendo um samurai E quando precisa jogar furtivamente a gente até joga, tá ligado? A gente vai inclusive analisar essa situação aqui que eu vou enfrentar agora Eu pensei que eles iam pelo menos vir junto, tá ligado? E eles não vão não Ah, o Ryuso vem comigo, beleza Você aguenta, cavalinho? Ai, tadinho Desculpa, desculpa Perdão, perdão, perdão E aí ... Eu vou começar For a vez que você ficou Eu vou conseguir esses placos Eu vou conseguir ele Eu não posso andar Eu vou continuar Eu sou para o poder Eu vou mudar Você vai perder Eu sou fruto 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 Cara, eu vou tentar fazer essa bem furtivamente, tá ligado? Eu tô com sinos e tal. Tá, então eu vou tentar. Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada, tá ligado? Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada, tá ligado? Tá, eu já descobri o caminho que eu tenho que fazer. Eu acho que a primeira coisa que eu vou ter que fazer, então, é focar em destruir esse alarme, tá ligado? Por dentro da cabana até dar... Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada, tá ligado? Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada, tá ligado? Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada. Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada. Eu vou tentar ir lá no farol antes de mais nada. Ah, eu vou acender agora porque eles não vão soltar o rojão, né? Então, tipo, eles não vão chamar tropas da praia. Beleza. Tinha um movimento certo pra fazer na missão. Eita, foi pra porrada mesmo. Pera. Antes de mais nada, eu tenho uma técnica fantasma, que é o assassinato em sequência. Ah, mas eu não vou conseguir, né? Porque vai faltar pontos. Esse é o momento. Eu vou mandar aqui pouso seguro, que eu já queria faz um tempo. Dois assassinatos em sequência e três, mano. Vai ser interessante isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. A treta é boa, mas... Tá, eu tô vendo um arqueiro aqui... Eu vou ter que matar esses caras aqui, né? Não deu certo, mano. Não deu certo, mano. Era pra esse cara ter morrido numa sorte e não morreu. Mas talvez eu tenha criado uma distração boa pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei, mano Ué Ai, eu não fiz esse aqui Caraca, mano Os malucos estão com o Hangul em outro navio ainda Retornem ao rio, Uzo Tá foda 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 Cara, que missão irada, velho Essa dos navios Caraca Tá foda Tá foda A postura do vento, velho Que da hora Postura 9 é sempre bom Mano, algum tipo de inimigo Agora eu vou ter vantagem em cima dele com essa postura Deve ser inimigo de lança Certeza A postura do vento é extremamente eficaz Contra lanças e machados Ó É na base do giro, filho Giro e ataque pesado Mas por enquanto, escudos É na base do Da postura da água É na base do vento É na base do vento Olhe que vai, Senhor Bem, guarde Isso É na base do vento É na base do vento A base do vento Duco rocchi, che sly. A CIDADE NO BRASIL Vai ursinho, vai ursinho, vem me ajudar Amigo, hein? Eu te libertei Eu quero deixar o urso solto Pra quando eles voltarem pro navio deles Eles vêm que lidar com o urso ainda Pergaminho Por ordem do Khan, enviem mil homens ao norte da região de Toyotama Mantenham as linhas de abastecimento da região Izuhara Seguem as nomeações Bataar, província de Asamo e Komatsu Nugai, província de Ariake e Tsutsu Enfim, vários nomes Ursinho, eu vou te deixar aí, tá bom? Eu sou amigo Eu sou amigo, eu sou a pessoa que te libertou Eita Machado Minha postura nova Minha postura nova Minha postura nova Minha postura nova Companhia dos lobos O conto de Ryuzo Recrutamos os ronins chapéu de palha E ele tem planos de ataque Então eu imagino que agora Que a gente já liberou a missão principal A nossa lenda evoluiu Senhores A lenda se fortaleceu O samurai da sombra Você é louco? Carai E eu posso ganhar mais uma habilidade? Na verdade, eu estou querendo pegar a bomba aderente Ela gruda no cara e explode Vai ser legal Pegar uma galera Eu gosto disso aqui Vai pegar um cara em específico E vai ferrar com os outros, tá ligado? É divertido Esse golpe é divertido Mas é isso Eu não vou upar mais nada não Vou guardar uns pontinhos E usar em momentos mais propícios Esse jogo é muito lindo, irmão Esse jogo é muito lindo, irmão Ó, pra você quebrar o galho, hein Cadê? Deixa eu ver se funciona Aí, ó Quem tá vendo em 4K Pode printar agora aí, ó Deixa eu deixar ainda melhor assim pra vocês, ó Pode printar aí E usar de wallpaper, certo? Me manda depois no Twitter e me marca Que eu quero ver se vocês estão usando, hein Dualpaper Vambora Vamos nessa Quem tá em 1080p também vai dar uma qualidade bem legal, tá? Eu não sei porque eu falei 4K Porque ele tem 4K Então eu quero exibir que eu tô de 4K Mas o 1080p no seu celular vai ficar bonito Vai fundo Olha aqui, se eu fizer eu ganho progresso de postura Aqui eu ganho ponto de técnica Mas não, mas eu vou focar aqui na jornada do Dino Ferreiro Destruído Que é o irmão da Yuna, né Que é um dos nossos objetivos A gente tem bastante coisa pra fazer aqui ao redor Tem local não descoberto e tudo mais Mas não vai ser agora que eu vou fazer isso Eu vou me jogar pra cá E a gente vai fazer o resto do caminho de... De cavalo Pra gente pelo menos dar uma boa avançada na história Senão a gente vai atrasar muito, né, bebês? Sempre bom conversar com o pessoal do acampamento Que eles liberam missões ao redor Mas queira Máscara Bom, posso voltar para as minhas vestes, né? No caso, agora eu vou mandar o chapéu de palha remendado, que é o meu chapéu E aqui o meu traje, esse traje me dá aumento de dano corpo a corpo, reduz velocidade de detecção do inimigo Beleza, mas eu vou usar por enquanto Deixa eu ver se eu vou usar a armadura do clã Moderado decréscimo para todos os danos Moderado aumento de vida, ela é defensiva, mano O traje de Ronin é esse, o traje do viajante é o que libera mais região do mapa Eu vou de traje do viajante por enquanto, eu gosto do traje do viajante, ele fica legal, ele tem essa capa maneira Mano, o jogo é muito lindo, é muito surreal A noite, tá a noite no game, tipo, a gente tá cavalgando Tá, olha essa imagem, essa grama Isso é muito da hora, você tá maluco Eu preciso muito liberar esse ferreiro logo Porque ele vai, ele me dá uma ferramenta nova, tá ligado Eu quero muito saber, tipo, que tipo de ferramenta que ele vai dar Eu imagino que é tipo um gancho, uma corda, tá ligado E além do que, eu tenho um débito com a Iuna, né Que foi ela que me salvou da guerra lá Na verdade, era pra gente tá morto Era pra sermos mais um dos mortos da batalha, né Ai, Nobu hoje, cavalgou, tadinha Tidakara E aí É um plano arriscado. A gente vai tentar se infiltrar na base dos caras como mercadores de saque. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercadores de saque. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercadores de saque. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercadores de saque. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercadores de saque. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercadores de saque. O que você achou? Os caras sonatas. Os caras sonatas. A gente vai tentar se alimentar na base dos caras como mercador. Eu não sei... Sabe ter uma noção no mapa de onde eu tô? Beleza Beleza Uma flechada aqui 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 Não vai não Não vai não Uma flechada aqui 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 Não há nada, não há nada. O que é isso? Obrigado. Com licença. Taka? Não, não não. Estou com medo. Aí, não... Taka? Você não conseguiu nada... Você está com medo. Coitado, mano. Deve ter sido torturado horrores, mano, a pressão que ele tava vivendo. Deve ter sido torturado horrores. Que me pareceu que tinha uma alternativa de caminho por cima, tá ligado? Gente, esconde, 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 esconde. Música 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 No bocô, como é bom te ver Mano, que missão tensa, véi O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Me dá uma vez Eu não sei Eu só tenho que dormir Eu gosto de comer Você não tem que dormir Você não é? Se você não me quer Você não tem nada Eu não pergunto Você não tem nada Dakin Eu te amo Mas você não tem como? Eu sei Mano, a Yuna é braba. A Yuna é braba mesmo. Personagem animal, caralho. 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 Que da hora, velho Que da hora, artiçando a chama, mano A gente tá construindo Toda a estrutura Pra comprar essa guerra com os invasores Os mongóis, entendeu? Essa é a parada Show de bola, manos Bastante coisa agilizada A gente tem agora missões aqui O Contos do Kenji, que legal Ele me dá aumento de lenda E 10 de linho e amuleto menor de utilidades Interessante Aqui a gente tem uma armadura de Tadayori Que é uma missão secundária pra fazer Na lenda de Tadayori Que são contos místicos, o que é bem legal A nossa missão principal tá aqui Que é Martela e Forja, o irmão de Yuna está seguro Mas tivemos que nos separar durante a fuga Devo garantir que eles cheguem na cidade da Forja De Komutsu Da Forja de Komatsu Se Taka tiver tempo pra se recuperar Talvez ele possa criar uma ferramenta Para escalar os muros da prisão Do meu tio No Castelo Caneda Castelo Caneda Que é aquele que fica lá no norte Esse aqui é o Castelo Caneda É o Castelo Caneda Que é onde meu tio está preso Que foi onde o jogo começou Aquela ponte da batalha E tudo mais A gente tem suprimentos A gente tem bastante flores Mas eu tenho que liberar mais coisas De personalização Eu tenho que fazer algumas missões secundárias Aqui pela região Alguma delas Por exemplo A Baía de Azam De Azam Ai, olha aqui a Forja, né Essa é a Forja, mano Eu já fui nessa Forja Ela tá como território mongol Mas quando eu fui Não tinha inimigos Então eu imagino que é por causa Que deve ser a próxima missão principal Deve ser limpar esse lugar Então aqui eu tenho Uma, duas, três, quatro missões secundárias importantes Mas algumas menos importantes Como o conto de Kenji Como essas missõezinhas Tipo cestos vazios E tudo isso Vai me upando Pra ficar um pouco mais forte Contos místicos Estão liberados agora Então eu já tenho como pegar A maldição de Ushitsune E eu ganho um arco longo Oxi Gente, eu não sabia que tinha essa missão aí Beleza A gente tem dois contos místicos Contos míticos Inclusive seria interessante Talvez o nosso próximo vídeo A gente começar fazendo os contos míticos Pra gente liberar o arco longo E a armadura de Tadayori Talvez seja interessante Talvez não Mandei nos comentários aí O que vocês acham que seria melhor eu fazer Ou se a gente foca na missão Na história Eu sinto que tem bastante coisa do jogo ainda pra rolar Eu não sei se o game Se de alguma maneira o game mostra Tipo mais ou menos o nosso O nosso progresso Sabe Tipo Mas acho que não Acho que não mostra mesmo Acho que a gente tem que ir indo Tá ligado Eu fiz pouca coisa Isso que é o mais engraçado No final das contas A gente avançou pouco Esse é só o primeiro mapa Ainda tem o segundo e o terceiro Ele é dividido em Izuhara Toyotama E Kamiagata Na ilha de Tsushima Então a gente ainda tá totalmente dominado Mas a gente tá começando a construir uma estrutura Eu não sei qual que vai ser a evolução desse jogo Mas eu tô bem curioso pra ver o que mais vai acontecer Mas a gente vai parar nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô gostando muito Tô sendo muito divertido É um jogo muito gostosinho de jogar Ele tem uma vibe completamente diferente do The Last of Us Que foi a última coisa que a gente encarou aí Mas é um diferente positivo É um diferente que eu tava sentindo um pouco de falta De andar de cavalo De curtir um pouco De grindar Então tudo isso eu acho que Que estão fazendo essa experiência muito gostosinha Estão combando bem com o The Last of Us 2 Mas eu queria saber também a opinião de vocês Todo comentário é muito bem-vindo Pode comentar mais de uma vez Pra falar sobre várias coisas Não precisa fazer um super comentário só E o link da playlist tá no topo da descrição Então se você clicar você assiste todos os vídeos Ok? Meus queridos, tamo junto Um beijo, boa noite Fiquem bem É nóis, até a próxima E tchau